O rei dos lobos. Você acredita em mim agora? Acredito. Esconda-se! O rei dos lobos. Nossa, você acabou com ele. Nunca vi nada como isso na vida. Menina, pode sair agora. Vamos! Você teve sorte por termos vindo por este caminho. Encontramos alguém com bem menos sorte na floresta. Deve ser o Yaren. A gente estava voltando de Centrobosque quando a besta atacou. Consegui fugir, mas o Yaren... Quanto a pequena, nenhum detalhe. Você tem ataduras em casa? Bebida alcoólica? Ele me feriu com as garras, infelizmente. Não tenho, senhorita. Mas meu senhor é um homem poderoso. Com certeza ajudará vocês. Talvez até lhes deem uma recompensa por acabar com o lobisomem. Certo. Leve-nos ao seu senhor. Certo. Leve-nos ao seu senhor. Eu acredito ter trazido até mim. Aquela não é minha filha. E a pequena? Também não, merda. Acho que eu reconheceria minha própria filha. Ela pode não ser sua, a mais velha, mas você tem que admitir que há certa semelhança. É espantoso. E aí, alguma chance de eu receber aquela recompensa? Não verás um maldito cobre! Suma daqui antes que eu solte os cachorros atrás de ti! Gostaste do ensopado? Muito bom. Obrigada. Eu não comia... Percebe-se. Que bom que gostaste. Pedir que te preparasse um banho para quando terminares de comer e dormir um pouco te faria bem. Gretka está no aposento atrás da lareira. E tu no quarto de hóspedes do lado oposto ao da cozinha. Obrigada. Eu... Come. Conversaremos quando tiveres descansado.